Denise, você falou uma coisa muito interessante do técnico, e isso também é outro diferencial do Geração Olímpica e Paralímpica, que vocês apoiam os técnicos. Como que funciona, então, esse apoio mesmo, por que isso é importante realmente para o sucesso do programa? Quando o programa teve seu início, ainda não existia essa bolsa técnico, né? Mas a gente começou a discutir sobre a importância do técnico, quem levava os atletas até nós para a gente conhecer, para apresentar os resultados, era o técnico, e a gente começou a perceber que esses resultados é uma soma, né? São várias pessoas que estão ali que fazem com que o atleta ganhe a medalha, né? E o técnico é a pessoa que está mais próxima do atleta. Então, o resultado do atleta tem muito a ver com o trabalho do técnico. Então, a gente, como que a gente poderia auxiliar nessa questão também de incentivar os técnicos? E aí, a gente criou duas categorias, né? A primeira categoria a gente chama de técnico formador, que são aqueles professores de educação física que estão nas escolas, que estão começando a identificar seus atletas, principalmente das escolas públicas do estado, que estão começando a participar dos jogos oficiais e plantando a semente do esporte nesses atletas. E a gente tem uma outra categoria de técnico, que daí já é o técnico que está no alto rendimento, que são os responsáveis para os atletas que já estão de nível nacional, internacional. Então, a gente viu essas duas possibilidades, né? De incentivar quem está lá cuidando da base, que é importantíssimo, a Nath sabe disso, né? Quando está ali criança, ainda adolescente, a formação do caráter, o gosto pelo esporte, o entender que o esporte vai ser bom para a vida, começa ali. Então, esse profissional, esse técnico, que é muitas vezes o professor de educação física que está na sala de aula, ele tem muita importância para a gente. Então, a gente não poderia deixar de fora essa questão dos técnicos. E eu me lembro de ter participado de uma discussão, Beto vai lembrar disso também, quando a gente foi para Brasília, que a gente fez um comparativo da nossa bolsa aqui do governo do estado com a bolsa do governo federal. E a bolsa do governo federal não tinha até então atendimento a técnicos. Eu nem sei se tem, mas eu me lembro que nessa discussão lá, o coordenador, na época, que era o Mosia, até falou, nossa, muito interessante, né? Vamos tentar levar isso para a discussão aqui no Ministério. Mas, infelizmente, acho que não teve resultado. Mas eu acho de suma importância. A gente teve outros estados que estiveram aqui para conhecer qual era o formato, como que a gente conseguia e tal. E todos os estados que estiveram aqui, a gente fez um pedido para que fosse dado também a oportunidade do técnico receber a bolsa.